Mais uma introdução Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional episódio de Breath of Fire 3 Esse jogo lindo de PS1 Então, no episódio passado eu fugi lá de... Puta, cara Eu saí lá da prisão, né? Prisão não, do dungeon É, eu saí da prisão pro dungeon E do dungeon pra cidade de Windia Nessa cidade aqui eu tenho que procurar o... Ah, esqueci o que eu falo Mas enfim, que eu vou procurar o rei E o tipo Mas não é pra cá Eu tenho que achar as crianças agora Ah, pra cá, né? Opa Então, outra coisa que eu fiz foi eu comprar uma espada de 2.500 reais Procurando alguém? Hum, eu sei quem é esse Já brincou de esconde-esconde, né? Ok, tá com você Você tem que nos achar Pronto, Nina, vamos achar eles Você procura por tipo, certo, médium? E ele é um garoto, certo? Então, talvez as crianças vão saber algo sobre ele Certo? Vamos lá Eu não lembro muito bem já que tá tudo não Mas é, tem essa criança aqui Não quero ser encontrado Agora está comigo Acho que já contou ele já Pô, escondeiro de merda Do garoto, hein? Tá, vamos começar a ir pra dentro da cidade Eu sei que num desses Aqui Ups, ah, me pegou Aqui tem alguma coisa Nunca pensei que alguém iria me achar aqui Aqui Opa Como me achou? Câmera, meu filho Achou todos? Uau, você é muito bom nesse jogo Obrigada Agora talvez Pode nos ajudar Estamos procurando por alguns amigos nossos Você já viu eles? Hum, bem Há pouco tempo Um ladrão invadiu aquela casa ali E o ladrão era um garoto do seu tamanho E o que aconteceu com o garoto? O que aconteceu? Ele apanhou o dono da casa e partiu Talvez ele tenha descido a estrada O que acha, Mag? Pode ser o tipo? Obrigada Vamos olhar lá Vamos, Mag? Vamos seguindo Aquela casa ali Qual casa ali era? Será que era aqui? O luideiro Que mina de história Isso aqui é muito bom Não sabia disso Esse item é maravilhoso Ele aumenta o dinheiro Ele aumenta o dinheiro que você ganha Porra, dinheiro é importantíssimo Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Eu aprendi de um ladrão outro dia Mas Eu lhes ensinei algumas coisas Antes de ir Esse ladrão soa nada bem para as crianças Desse país Desse país Eu acho que na verdade Eu tenho que descer a estrada Então eu vou aqui sair de um índia Aqui eu não sei muito bem o que é O que tem Opa Ah, não Eu lembro desse lugar Esse lugar vai ser um lugar importante no futuro Nossa, agora que eu percebi O item que eu consegui O nome era Vodka Shot Então Ah, agora não dá mesmo para eu voltar Eu vou Será que dá para eu ser aluno do Randal já? Que aí eu já boto a Nina Que aí sobe um level E ela vai Até voltar aqui O que você quer? Eu não sei de nada Não, não mesmo Eu sou apenas um rapaz A cidade pequena Se você quiser eu acho que eu posso te ensinar alguns dos meus truques inúteis Você quer isso? Sim Agora a Nina é aprendiz dele Agora a Nina é aprendiz dele E é isso aí Eu acho que não tem nenhum aumento Nem diminuição Enquanto subo de level Porque cada Cada mestre né Aumenta seus atributos diferentes No caso O que o O médio está inscrito Ele Aumenta a inteligência E diminui porrada Se não me engano Essa Essa é a estrada principal Há uma pequena cabana ali Vamos ver o que o O dono tem a dizer Mais batalha com a Nina Boa 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 Eu vou tentar usar mais magia desse tipo Será que eu posso ir direto? Opa Med level 12 Não aprendeu nada Eu vou voltar não Quer saber? Ué Ei Avô Outro pequeno visitante Avô Quer dizer Oh meu Oh Opa A roupa dos velhos Oh meu Deus Med Não tente nada Meu pequeno amigo Lagarta Não se mexa Não adianta resistir Pihari Nós não queremos saber de você mesmo Mas acho que as coisas podem ficar ruim Se nos denunciar Não daremos essa chance Mas seria pior se a gente te matasse e você virasse dragão de novo Não se preocupe Temos tudo planejado viu Chega de conversa Diga boa noite Valente Valente Isso Lugar mania Adoro essa música Pô As paradas do coliseu são muito maneiras Bado Fala Ok Fala São todos seus Só tenho que vigiar eles Certo? Sim Apenas fique de olho neles E suas mãos fora da garganta Da garrafa Ok? Garganta Temos coisa melhor do que fazer do que se preocupar com essas crianças Valeu Fá Ok Pirralhos Vocês vão ter o seu primeiro torneio aqui Mas agora Fiquem aqui e se comportem Ok? É melhor você pegar leve Garganta O torneio está chegando Sabe? Mand Você está bem? Se a gente conseguisse tirar essa corda Quer mastigar ela? Eu não sei É muito grossa Uau Como você faz isso? Sua mordida cortou Isso é incrível Mad Agora talvez possamos sair daqui Parece que eles se foram Mas parece que ele bebeu demais Se ficarmos quietos Ele pode não notar Vamos ficar bem Se tivermos cuidado Vamos Saindo de fininho E aí Onde pensam que vão? Lugar nenhum Não vamos a lugar nenhum Não vão Correto Nos veremos em breve A audácia da filha da puta Nós conseguimos Sabia que ia dar certo Ok Vamos sair daqui Antes que ele acorde É isso aí Meteu o pé da cidade logo Então agora Dessa vez tem que fugir pra cá É É isso mesmo Só que primeiro eu vou acampar Pra poder salvar Porque progredi bastante Na verdade Eu vou salvar E finalizar o vídeo Por aqui Ah Tem uma coisa Eu tenho que mostrar também E conferir também Durandal Na verdade é aleatório Ele pode ser Que te ensine alguma coisa A mais ou a menos De qualquer coisa Isso é muita doideira O miga Já sobe AP e inteligência E diminui Poder e defesa Isso é ruim Pelo Ryu Mas Dependendo da build dele Mas ainda assim Ele dá magia legal Então Tem que pegar magia legal Agora dá uma descansadinha Salvar aqui Rapidinho E é isso No próximo episódio Vou estar escapando Pelo Monte Bomor Então é isso Até o próximo episódio É nóis Tchau 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 Tchau